No último dia 15, foi liberada a pesca no estado de Rondônia e em todo o Brasil. E James vai falar para nós quais os requisitos, não é só chegar e pescar, tem que estar tudo legalizado. A carteira de pescador, onde você consegue ela? Você consegue ou se dirige ao Shopping Cidadão, que tem uma pessoa já destinada para emitir essa carteira, ou você entra direto no site do Ministério da Pesca. Isso aí são os dois locais que você consegue essa carteira. Mas não só ter a carteira, você tem que estar legal na sua pescaria. Primeiro, tem que pescar com apeteixos legais permitidos, que são vara de pescar, molinete, anzol e linhada. Agora, esses outros apeteixos, como tarrafa, rede, espinhel, entre outros, são proibidos. Porque se for pego na fiscalização, eles vão ter problema muito sério com a questão de, primeiro, administrativa, né? Que seria multa. O que a CEDAM faz? É a parte administrativa, que é a emissão de multas. E depois disso aí é feito o relatório e é medido ao Ministério Público para ser tomadas as medidas no âmbito criminal. Que a pessoa vai, dependendo da gravidade do crime, vai responder por seus atos. Então, o que é a CEDAM quanto ao órgão ambiental? Nós não temos intenção simplesmente de multar, de ferrar. Nós temos o objetivo também de orientação. O que nós queremos é que o pescador vá lá, se divirta, pegue seu peixe, mas não exorbite. Primeiro, pescar o tamanho dos peixes permitido por lei. Segundo, a quantidade permitida. E terceiro, uma coisa que a gente pede muito aos pescadores, tanto profissionais quanto amadores, que é a questão de poluição ambiental. Quando for levar, leva sua cerveja, leva seu refrigerante, material plástico, qualquer resíduo que gere impacto, que ele retorne com esse lixo e dê uma destinação adequada. Por quê? Tão grave quanto a pescaria e a pesca predatória, seria a poluição dos rios com esses resíduos deixados ao longo do local de pesca que o pessoal leva. Então, o que a gente solicita, que a gente pede encarecidamente, quem levou seu lixo, que desaga de volta, que não deixe na beira do rio. Isso é primordial.